Salve galera, Valtteri aqui na área, seja muito bem-vindo. Já vou começar o vídeo pedindo uma força pra vocês. A gente tá chegando em mil inscritos, então corre aqui, se inscreve no canal, ative as notificações que logo menos a gente vai bater essa meta e eu vou ficar muito feliz. E também sempre quando chegar vídeo novo você vai estar acompanhando, certo? E é o seguinte, tô aqui no meu quarto, tá uma zona aqui, se liga só. Meu, olha a produção pra mim fazer um vídeo. Eu tenho que puxar uma extensão ali do lado da minha cama, né? Pra mim colocar esse abajur aqui. Aqui tá o tripé aqui, meu parceiro fiel. As gravações, o meu PC. E é o seguinte, hoje é domingão e eu combinei com um colega lá da academia de mandar uns grafite louco lá na parede lá da academia, né? Como vocês podem observar aqui, né? Eu gosto bastante de grafite. Aqui foi um brother meu que fez esses desenhos, curto muito. Tem frases que eu gosto, tem essa frase aqui que é do Hungria. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço, né? Tem alguns desenhos aqui, tem minha família, tem a cachorra aqui de casa, enfim. Tem bastante coisa assim que eu me identifico. É o seguinte, eu vou querer fazer a mesma coisa lá na parede. Eu vou querer fazer algumas paradas assim relacionadas com musculação, motivação pra galera. E vou convidar vocês pra tá indo lá, pra tá acompanhando como que vai ficar a parede, tá? Eu vou dar um jeito de levar esse tripé aqui. Eu vou de carro e eu vou tá levando ele pra tá ajudando nas gravações, tá? Então acompanha aí que eu já vou trombar o Ivan já. Ele já deve tá pra chegar já. A gente combinou duas horas. Agora é 1h47. E eu não vou deixar o cara esperando, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Ô galera, eu ia de carro, mas pensando bem eu vou deixar quieto. Olha isso. O carro tá na reserva. E na moral, tô sem grana. Gasolina tá cara pra caramba. Vou aproveitar e vou fazer uma caminhadinha. Mas tranquilo. É bom que a gente vai trocando uma ideia, né? Naquela resenha de sempre. Então galera, pertinho de carro. Como eu falei pra vocês em uns 2, 5 minutinhos. Né? É o seguinte. Meu, tô meio sem grana, né? Meio não. Completamente sem grana. E eu combinei o que, né? Com o Ivan. Que é o cara que vai mandar uns desenhos na parede. Meu. Faz uns grafitão na parede que a gente abate na mensalidade, né? E eu já... E tipo, é o que eu tô fazendo. Né? Tem uma moça que ela tá ajudando a gente lá na limpeza. E eu fiz a mesma coisa. Eu falei assim, meu. Se você vir aqui uma vez por mês, eu te dou uma mensalidade pra você e pra sua filha. Né? E aí, bichão. E aí, testa. Olha os caras aqui da vila. Vai pro YouTube, hein, testa. Vai, manda. Não pode mandar, sem medo. E esse frangão aí, essa proteína? Não, moço. Daqui a pouco você vai ver a proteína. Isso, boa. Para de beber. Ó, aqui só tem os loucos, ó. Mas então. Aí. Eu faço isso, meu. A galera treina lá. E tipo, eu peço uma força. Né? Sei lá. Me ajuda a limpar. Me ajuda. Êê, bichão. Me ajuda a pintar uma parede. Que eu te dou mensalidade. Então, eu vou fazendo isso. Eu vou mexer na academia assim. Eu dou mensalidade pra galera. E a galera me ajuda de alguma forma lá. Né? Aí. É o esquema que eu fiz com o Ivan. Tem um brother que ele... Não, ele é meu irmão, velho. Que ele me ajudou a mexer na academia também. A pintar lá. A mexer na parte elétrica. Enfim. Ele já é vitalício. Ele só treina na faixa. Você entendeu? Aí o restante eu vou fazendo isso. Coelho. Vou trocando trampo por mensalidade. Tá tudo certo. Bom que eu não gasto. E porra, quem faz o trampo também é vantajoso pra ele. Que às vezes, sei lá, tá sem trampar, hein? Olha o jeitão. E aí, bichão? Suave? Olha o palhão do bichão. Ô, louco essas rodas, hein, mano? É 17, Ivan? 16. 16? E aí, bichão? Suave? Suave. Isso aqui é o que a gente vai usar pra pintar? Você usa o que, Ivan? É um kit aqui. Isso aí é louco. Kitzão pesado. Top. Eu não sei, meu, se a gente, por exemplo, faz essa daqui, ó. Onde fica o agachamento livre. Ou se não. Apesar que até aqui dá pra mandar uma inscrita também, né? Tipo, nas colunas. O que você acha nas colunas? Mano, aqui tem uns que eu salvei ali. Tá no celular. Que eu acho que fica da hora. Tipo, frases, sabe? Tipo, emocional. É, então. Aí a gente tira esse papel aqui. Coloca em outro lugar e manda... Isso, mano. Você lembra, né? Por exemplo, eu quero deixar uma coluna dessa pra, tipo, deixar uma caneta pra galera assinar. Só que nas outras eu quero fazer um trampo. É, se você quiser, a gente pode começar... Ah, tem aquela ali também, né? Da esteira. Aí tu que manda, velho. Você que é o artista. A gente pode fazer todo, por exemplo, todo final de semana a gente fala, vamos pegar um tema. E o ponto também, se a gente faz tudo de uma vez, aí se perde nas ideias, então, vai aparecer as ideias da hora durante a semana. Ó, vou fazer um tema aqui, uma escrita aqui, um desenho ali. Sim. Porque, por exemplo, a intenção é um dia, velho, tipo, deixar cheio, tá ligado? Só que, mano, todo final de semana a gente pegar uma parede, pegar uma coluna, mano, eu acho que pela cor da parede, né? Que ela é, ela é tipo um cinza bem clarinho, eu acho que preto ficaria legal, velho. Porque eu tenho preto ali, eu vou marcar e vou pintar com tinta que eu já tenho ali. Só que, quando secar a tinta, amanhã eu trago a caneta. Aham. Dependendo da manhã ou qualquer hora, eu trago e faço a letra. Eu consegui fazer, porque tem que esperar secar a tinta pra poder pintar. Entendi. Porque se for recortar aqui os letrinhos, vai demorar pra caramba. Aham. Então, vou fazer esse balão, pintar todo de preto, depois eu venho e faço branco. Da hora, pode crer. E aqui tem uns poucos pintados, os desenhos também da hora. Aham. Meu quarto é nessa pegada, tipo assim, é várias frases, vários desenhos, tipo, bastante informação. Também fica louco fazendo uma parede, hein? Pra galera, tipo, fotografar, tá ligado? Fica chique demais. Porque, mano, é falar pra você, quanto mais coisa colocar, o próprio cliente divulga a sua academia. Você quer que ele tivesse uma foto? Exatamente. E um bagulho que eu vi também, que eu gostei de salvar aqui, que acho que é uma ideia da hora. Esse aqui também acho da hora. Foco, força e fé. Acho da hora isso aqui, ó. Tipo, você divulgar, eu printei lá. Por exemplo, faz o símbolo do YouTube. Nossa. Aí coloca o seu... É, pode crer, colocar o meu canal. Nossa, pode crer. Porque hoje em dia muitas pessoas são tímidas, mano. Tem vergonha de perguntar as coisas. Aí a pessoa vê e me fala, mano, já ouviu um canal no YouTube? Eu nem sabia, cara. Olha, tem lá, tira uma foto, chega em casa, pesquisa, começa a se crer. Pode crer. Apesar que aqui a academia o pessoal começa a treinar, já começa a acelerar, já. Fala assim, ô, tem um canal lá, mano. Segue lá, senão eu não dou desconto. Fala assim, ô, tem um canal. Fala assim, ô, tem um canal. É isso aí, galera. Finalizamos aqui. Fizemos dois desenhos. Aqui outro trampo. Ficou show. Foco, força e fé. Oi, Ivan, brigadão, hein, mano? Ó, já adiantando aqui. Agora você é patrocinado, hein, pela Estidinho, firmeza? Demorou. É nóis. Mano, e tudo que precisar, cara, a gente vai... A gente vai precisando, né, mano? Fechou. Vai pintando as ideias, a gente vai fazendo. Demorou até lacrar a academia inteira, cheio de desenho. Vai desenhar lá de fazenda. Porra. Até dentro do banheiro também, você viu? Lógico. Falar dentro do banheiro e fazer aquela pegada que você falou, né? Colocar, tipo, um maluquinho boladão aqui no banheiro masculino. Uma minazinha ali. Maranguinha de bigode. Já era, pode crer. Isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui o que vocês acharam do desenho. Também mande ideias aí pra gente. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.